Ele vai voltar Ele vai voltar Como estão crianças? Minha volta só tem morte Se não posso ter os meus filhos comigo Ninguém pode Cada assassinato Tentei ver o meu lado Eu não vejo pouco Me sinto a temor Tudo que eu vejo é outro Cada criança que matei O mar eu perdi Cada vida que eu tirei Confesso que eu inicio a lenda agora Isso aqui vai pegar fogo Tudo que eu vejo é outro Cada criança que matei O mar eu perdi Tentei ver o meu lado Eu não vejo o meu lado Eu não vejo o meu lado Eu não vejo o meu lado Hey Springtrap Eu não vejo o meu lado 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 Eu não vejo o meu lado